Com a finalidade de continuar o trabalho de credibilidade e legitimidade na divulgação das atividades da UFSM, a Coordenadoria de Comunicação Social vem passando por uma série de ampliações. As mudanças começaram em 2011, com a posse da nova equipe. A Rádio Universidade, a Agência de Notícias e a TV Campus ganharam novos diretores. A chegada da tecnologia digital fez a Rádio Universidade pensar em uma nova estrutura para as transmissões. No ano passado, foram liberados mais de 10 itens, entre eles processadores de áudio e novas mesas de som digitais. A mesa anterior que a gente estávamos trabalhando era uma mesa analógica, e essa é uma mesa digital. Vai evitar um monte de interferes, digamos assim, externos. É o som perfeito. Para o ouvinte, é a qualidade, com certeza. A gente está migrando aos pouquinhos já para digital, e isso aí a qualidade vai influenciar muito grande para o ouvinte. A gente está tentando já concretizar a nossa FM, que a gente já está homologado, o canal, então a gente já está em fase de projeto, projeto técnico, e isso aí vai afetar. Quer dizer, é uma grande mudança para a instituição. Outra novidade é a chegada de mais um transmissor na torre. Além do transmissor principal, de origem canadense, o reserva vem para não deixar mais a programação fora do ar. Com um sistema moderno, um dos únicos na região, a torre vai produzir uma maior qualidade de áudio. Agora, com esses dois transmissores, a rádio já está preparada para a transmissão digital. A agência de notícias também vem trazendo modificações. Elas iniciaram com um novo layout do site da universidade e a entrada da UFSM nas redes sociais. Com a chegada de novos profissionais, alguns projetos vão nascendo. Isso nos possibilita trabalhar em novos projetos. Um dos novos projetos é uma publicação impressa da UFSM, uma revista, que o projeto está sendo trabalhado agora. E o diretor de fotografia está dirigindo, gerenciando uma equipe que vai trabalhar só com o registro fotográfico de eventos e acontecimentos da UFSM. Os bolsistas cumprem um papel importante na rotina de trabalho da agência. A rotina dos bolsistas, ela nos serve para atualizar a página da universidade. O que a gente propõe aqui é que os bolsistas também tenham uma vivência um pouco diferente da que eles têm na academia. Vivenciam a rotina de agentes de notícias aqui, mas também com a preocupação de não reproduzir simplesmente a dinâmica do mercado. Então também propondo algumas outras alternativas, usando ferramentas, usando também dinâmicas que eles aprendem em sala de aula também. Através de um trabalho focado na informação e no respeito pela UFSM, a comunicação institucional integrada se torna indispensável. Além da rotina dos bolsistas aqui da agência de notícias, a gente tem trabalhado também com a Rádio Universidade e com a TV Campos. Ou seja, algumas matérias que são feitas na TV Campos e algumas matérias que são feitas, veiculadas na Rádio Universidade, elas também são postadas na página da universidade. Então a gente consegue trabalhar com vídeo, com áudio também e também com outros recursos. Esse trabalho de convergência é resultado de uma comunicação estratégica. Desde o ano passado, essa é uma das missões da nova coordenadoria, que busca nivelar a interação com os outros setores, como a TV Campos, por exemplo, que também está passando por mudanças. A TV Campos está passando por um processo de mudança completa, onde a gente está fazendo uma reavaliação sobre o seu conteúdo e a forma como a gente vai expor esse conteúdo. Está sendo realizado um trabalho em conjunto com a agência de notícias da UFSM, onde a gente está podendo trabalhar uma certa convergência. O pessoal da agência faz a produção textual, que vai para o portal da UFSM, e a gente faz esse complemento, esse trabalho de transmídia, a partir da produção de vídeos, onde a gente possa deixar o resultado final de uma forma mais completa, utilizando essas duas plataformas. As mudanças vão além desse trabalho de convergência, com uma reformulação no quadro de recursos humanos e materiais. Assim, a gente está com uma equipe de sete funcionários, então, uma equipe bem grande para a TV Campos, acredito que seja a maior equipe que a TV Campos já possuiu de funcionários. A gente também tem cerca de 17 estagiários, estudantes, acadêmicos do curso de jornalismo, publicidade e relações públicas. A gente está com uma equipe bem boa. Já com relação aos recursos materiais, a TV Campos fez uma aquisição de um exibidor e servidor. Isso está possibilitando que a TV esteja preparada para transmitir em HD. Mesmo que a transmissora não comporte, a TV Campos deu esse passo à frente. Ela está preparada. Os novos equipamentos vêm para facilitar o trabalho da equipe e futuramente transmitir em HD. Antes a gente tinha que gravar o material, editar ele, passava para a fita, tinha todo um processo que demorava, consumia tempo e diminuía a qualidade do vídeo. Agora a gente pode passar ele direto do computador para o exibidor sem perder, sem nada. Outra parte que também tem nessa torre é o Aiman, que chama, que é uma espécie de arquivo gigante que a gente pode, tudo o que a gente faz, a gente grava ali, a gente está até passando por um processo de recatalogação de todo o nosso material, deixando tudo organizadinho, tudo bonitinho, para a gente conseguir acessar ele muito mais rápido e não se perder nada mais. O pessoal da 4S veio aqui durante três ou quatro dias. Eles passaram o dia inteiro praticamente aqui, nos explicando parte por parte, equipamento por equipamento, todas as ferramentas novas que agora a gente tem à disposição. Ferramentas que trazem inovação e uma nova forma de produzir os conteúdos para a TV. A gente também agora consegue, com esse equipamento, integrar a imagem da TV com informações que vêm da internet. A gente tem uma amplitude muito maior de imagens, animações, coisas que podem aparecer na tela sem interferir no que está sendo exibido. É um monte de ferramentas que antes a gente não tinha como fazer, agora está disponível para a gente. Essas mudanças vêm para fortalecer a imagem tanto da rádio e da agência, quanto da TV, como um órgão oficial de imprensa da UFSM. É uma forma da gente poder esclarecer a comunidade, tanto universitária, como a comunidade de Santa Mariense e da região, sobre essas atividades da UFSM. A TV Camus está cumprindo com esse papel, está cada vez mais trabalhando para que isso seja melhorado, por isso esses investimentos, mas é um processo que está sempre em evolução. A gente está sempre tentando crescer cada vez mais para cumprir com esse papel e se posicionar como de fato um órgão de imprensa oficial da UFSM. Obrigado.